Então, intervalo intra-jornada, horas de sobreaviso e escala especial de 12 por 36. São as novas regras do Tribunal Superior do Trabalho que vão beneficiar empregados e empregadores e garantir ainda uma melhor qualidade no ambiente de trabalho. É o que vamos mostrar hoje na terceira reportagem sobre as alterações na jurisprudência do TST. Tem hora que o tempo voa, Débora pega no batente de manhã cedo e só volta para casa no fim do dia. Apesar da correria no trabalho, sempre para para repor as energias. Você para no meio da tarde, dá um descanso na mente e o alimento ajuda você a relaxar e voltar com mais disposição. Eu sinto isso. Tanto que quando a gente não lancha, a gente vê a diferença. Quando leva o lanche é muito melhor. Tem quem faça a pausa para um lanche e quem prefira aproveitar o tempo para um breve descanso. Natácia volta sempre renovada. É a forma da gente respirar um pouquinho de ar puro e tentar se desligar um pouco do trabalho. Seja para repouso ou para alimentação, a pausa tem de ser no mínimo de uma hora para os trabalhadores que enfrentam mais de seis horas de trabalho. O intervalo intra-jornada garantido por lei, se desrespeitado, deve ser pago em dinheiro. Nesse caso, a nova súmula do Tribunal Superior do Trabalho determina a aplicação da consolidação das leis trabalhistas. De acordo com o artigo 71 da CLT, o benefício não concedido ou desfrutado parcialmente pelo empregado deve ser calculado como hora extra e o valor correspondente, pago normalmente. Além disso, a remuneração deve ter acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora trabalhada. O adicional ao salário vale para todas as categorias. A regra não pode ser alterada por nenhum acordo nem convenção coletiva. O TST vai manter a regra mais benéfica ao trabalhador. Então, veja bem, se vê uma norma coletiva posterior que venha a afrontar a lei mais benéfica ao trabalhador, esses trabalhadores vão poder reivindicar isso na justiça. Ou seja, essa diferença é um direito adquirido. Para os profissionais que cumprem escalas de 12 horas de serviço e folgam 36 antes de retornar ao trabalho, o regime é diferenciado. A jornada estabelecida por acordo coletivo assegura o recebimento em dobro dos feriados trabalhados, mas não garante adicional ao salário. A justiça do trabalho entende que esses trabalhadores não têm direito a receber hora extra. Não receber hora extra é ruim, mas o horário é muito bom. Então, assim, não vai fazer diferença para a gente. Na verdade, eu trabalho menos que as outras. Dia sim, dia não, Cláudia está em casa. Para Newton, que é brigadista, a flexibilização da jornada também resulta em compensação de horas. No meu dia de descanso, como o nome já diz, dia de descanso, Então, eu faço o que eu quiser durante essa folga. E se eu fosse trabalhar mais horas por dia, com certeza não teria como eu ter essa folga. Então, já me adaptei, prefiro trabalhar por escala. Novas regras também beneficiam empregados escalados para trabalhar em regime de plantão. O empregado que ficar de sobreaviso, mesmo que não seja convocado para trabalhar, deve receber pelo tempo que ficou à disposição da empresa. O fato de um trabalhador receber um celular ou computador da empresa por si só, no entanto, não justifica o pagamento de horas extras. O pagamento do adicional está condicionado ao cumprimento de uma escala em que o empregado aguarda o contato do patrão no horário de descanso. E é a escala que vai definir quanto a empresa terá de pagar ao trabalhador. Em caso de sobreaviso, o empregado deve receber um terço do salário normal, referente a cada hora de trabalho, pago de acordo com o período que ficou disponível. Se for chamado ao serviço, tem direito ao pagamento integral das horas extras. Agora as empresas terão que pensar num modelo em que fique claro que o empregado está de plantão, não o tempo todo de uso de celular, o simples uso de celular, não dá direito ao sobreaviso. Será só pelo período em que ele estiver efetivamente em escala de plantão.